E aí galera, vou tocar uma música pra vocês aqui agora, espero que vocês gostem, valeu? Mesmo que você saia do banho sem toalha, mesmo que você opere a sua cara Menino, eu vou ser franco, contigo nem no banco, você é meio assim, sem graça Mesmo que você tente se maquiar, mesmo que o cabelo você tente alisar Depois de seis vezes, passando a chafinha, parece um bombeio, sei lá Mesmo que eu tome um litro de cachaça, meu Deus, você merece uma desgraça Dez, vinte, trinta doses, se eu beijar a sua boca, eu pego virose Você não é feia, tua beleza é rara Tocaram fogo e apagaram na paulada, você é um dragão, parece uma baranga Você quando nasceu era um cal chupando manga Eu vou estar, te esperando na esquina para um tijolo te jogar Vou ficar barriado se eu não conseguir acertar Mas chamei a galera pra comigo também jogar Mesmo se eu não conseguir, eu vou estar Te esperando na esquina para um tijolo te jogar Vou ficar barriado se eu não conseguir acertar Mas chamei a galera pra comigo também jogar Mesmo se eu não conseguir